Aí tá bom, só baixar o bicho Salve, salve gurizada do canal, começando mais um vídeo pra vocês Hoje, áudio pesado, bagulho, mil graus mesmo Deixa eu abrir a câmera aqui, dá uma ligada, olha essa frente Olha que frente animal, demais né gurizada Assenta o dedo no like, compartilha, se inscreve no canal mesmo, pesadão Vamos ajudar a gente a bater 10 mil inscritos aí no canal E se liga nessa interna Dá uma ligada Tá mostrando os stories ali pra vocês Mas se liga mano, muito pesada Lê demais, 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 demais Vou chamar o dono pra apresentar esse carro pra vocês Mas o bagulho é Meu Deus do céu, muito pelo Olha isso aqui Dá uma ligada Escapamento Gritante mano, gritante, bagulho é muito Como diz meu amigo Júnior, afuma Agulho é top mesmo Não tem descrição pra falar pra vocês o que eu tô vendo Agulho é mil graus mesmo Até o porta-mala é mais educado do que o Jorge O porta-mala encosta e dá um finalzinho Se eu puder embarcar em cima do porta-mala Pra dar mais pressão Pra dar mais pressão Pronto, agora Fechou Vai ficar mais bacana Pois é isso aí gurizada Vamos soltar aí, apresentar o dono pra vocês Esse aqui é o meu brother Fala, teu nome se apresenta pra galera Júnior 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 Lopes Que carro que é esse daí mano Cara, vamos lá Esse aqui é um A5 Um A5 É, Sportback 2018 Sim Né É, a gente fez algumas alterações nele Sim Começando pela parte externa né De black piano, grade Você vai mostrando pra galera aí Uhum Aro 20 Né Rodas 20 Roda 20 Tala 8,5 Tala 8,5 Tá nessa altura É Cara, e você vê ali Tem bastante espaço Eu quero colocar até um espaçadorzinho Sabe Aqui Aí na traseira principalmente Tem bastante espaço aqui Ó Verdade Tem uns dois dedos aqui de espaço Então eu quero Puxar a roda um pouquinho pra fora Porque eu não gosto Quando fica chupado assim pra dentro Sim, sim, sim Essa aqui é modelo da Audi RS7 Né Sim Pneu 24530 24530 24530, é E o fato da caixa de roda Do A5 ser um pouquinho mais Né Maior Tem que ter um pneuzinho Um pouquinho mais largo Sim Suspensão ar Como não pode faltar né É 10mm, 8mm 10mm 10mm Cilindro de alumínio Dois compressores Montou aonde esse kit? Montei aqui na Long Family Long Family Com o André Palouco É Cara, demais Escafou muito louco Que ano que ele é mesmo? 2018 2018 2018 2018 2018 Escapamento Cara, original Motor original Não pretendo mexer na parte de mecânica Porque Essa mecânica aqui Ela visa muito a economia Né? Sim, sim, sim Então, cara Eu fui buscar esse carro em São Paulo Na estrada Ele fez 17 comigo Então, não vou mexer Na gasolina Na gasolina Cara, demais, demais, demais Esse carro é muito lindo É E a interna dele Que cor que é essa interna aqui, mano? Cara, essa interna aqui chama tabaco Tabaco? Eu chamo de marrom Eu chamo de marrom Fazer da cor do banco Pera, bonezinho pra trás Aqui do jeito Vai, demais, demais Parabéns pelo carro, mano Vou soltar um take aí Espero que a galera goste Obrigado, irmão Vamos pra bater 10 mil inscritos aí E você que acompanha nós aí Já compartilha Porque esse carro aqui é pesar demais Sem comentário A olho nu É outra pegada No vídeo Vocês já vão ficar apaixonados Então Aí vai Vou soltar um take pra vocês aí E Fumos 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 Tchau, tchau.